Os outros, pois podem participar, agora ouçam bem. Quem não conhece o jogo do Raymanda, levanta os braços. Não conheces? Eu vou explicar assim muito rápido. No jogo do Raymanda, vocês só podem obedecer a ordens que são ditas quando a frase começa por o Raymanda. Alguém tem alguma dúvida? Isto vai ser o primeiro Raymanda de carros. Vocês não podem sair dos carros. A partir do momento que saem do carro, perdem, a não ser que eu vos diga. O Raymanda sai do carro. Por isso. O Raymanda começar com o jogo do Raymanda, prémio de um milhão para o primeiro, prémio de meio milhão para o segundo lugar. Podem ir agora para os vossos carros. Aí é bem. Muito bem, os três que saíram bem vão à minha beira, porque eu não disse o Raymanda. Aí é bem. Edson, Rui e Kiko aqui comigo, os três. Ô Edson, anda cá homem. Já começou bem. Mesmo, já começou bem. Está a trolar, ô Edson. Vem cá, pá. Eu não disse o Raymanda, meu. Acosta nisso aqui, os três. Vamos para o... Agora, um de vocês vai ser já eliminado. Vai ser... O primeiro a agachar. Prontos, Edson, estás eliminado. Estes dois podem voltar para ali. Bem, Rui, estás eliminado. O Raymanda o Kiko voltar para o ombro ao ombro. Agora isto vai ser coordenação, é? Ó Rui, peço-te que vais embora. Se quiseres participar noutra Rwanda, vai para o CP333. Ó Edson, tu a mesma coisa. Peço-te que vais embora para o CP333, faz favor. Muito bem. Não, estou muito simples. O Raymanda fazerem uma fila com os carros dali até sempre em frente. Ou seja, uma fila indiana com os carros. Vamos lá embora. Uma fila indiana... O Raymanda uma fila indiana com os carros atrás da mota. Com cuidado, não se esqueçam que se estragarem o carro não podem participar mais. Isto não importa quem fica à frente ou atrás, não se preocupem. Cuidado. Cuidado com as batidas. Sim, sim, mantenham-se aí. Está tudo bem. Isso, 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 isso. Agora falta aí a fila indiana. Isso mesmo. Vou explicar o jogo agora. O Raymanda toda a gente abrir o capô. 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 não sabes estás eliminado parece que voltes para o cp 333 volta lá faz favor o que é que se passa aqui o capô não abre o capô não abre não pronto pronto então abre lá a mala o que manda abrir a mala e também não dá mulher pronto então o rei manda vocês o rei manda só o Mustang e ter a garagem lá em baixo podem ir para onde quiserem vão para ali deixa é que você não dá agora pode chegar para frente que manda chegarem para frente para os seus dois e agora vou explicar o desafio mas não é para começar quando eu saltar com a moto lá para baixo ou seja o que ficar com um capô tem imunidade quando eu manda quando eu falar para baixo de moto ficar lá em baixo com capô tem imunidade maldinha o que ficar lá em baixo e tiver capô tem imunidade não podem fechar não se esqueçam que não podem fechar o capô não podem fechar o capô agora azul pode ir dá-lhe dá-lhe a gente iluminado que não disse que manda pá a medida que eles vão indo à frente podem ir o rei manda começar o rei manda começar o rei manda começar o rei manda começar bora o conor já foste ele disse que manda o rei manda o rei manda estacionar em todos aqui eu tô aqui o rei o rei manda estacionar aqui o que que estou a jogar era isso é um ambiente que irá lá e meu e agora as olhos aí agora não agora não agora não meu fora o rei manda estacionar ali e claro que não vem porque é que o vídeo tá fixo ao carro quer fazer isso também não tens que ir a não é que depois homem agora não posso falar consigo e agora o rei manda para ali ó conor já não tá já já E aí ó com estango e o rei manda austanga e anda para ali para ver os outros a quem manda um estango ir para ver os outros isso é tudo bem também o rei manda um estante ali só o três que ficaram sempre cá pouco foi lopes O Alves e o Trix Lopes, Alves e o Trix Venham comigo Lopes, estás iluminado O rei manda o Alves e o Trix Virem comigo Muito bem O rei manda O último a abrir a porta de passageiro E está iluminado Ah, é boa Alves, estás iluminado Vai ali ao 333 Se quiseres participar Mas arranja o carro Está lá, cancelou o primeiro O Trix, podes voltar Está atento Eu mando o Trix fechar a porta E voltar para a beira dos outros Muito bem Oh Mustang, mete aqui no meio Se faz sabor Que é para dar para ouvir Estão bons O rei manda o Mustang Ali para o meio Bem, vamos acabar com o jogo Dos capôs Porque o Mustang Não dá para abrir o capô Fechem todos o capô Se faz sabor Deixar os capôs Deixar os capôs O rei manda abrir a porta de passageiro Eu não consigo ouvir Porque este rapaz Este rapaz está aqui ao lado Não, tu estás bem Toma e Xuxa, estás iluminado Toma e Xuxa, estás iluminado Toma e Xuxa, estás iluminado Oh menino de passageiro Toma e Xuxa, está iluminado Andalá Toma não tem esta boa Mas abriste a outra E de passageiro Também está para o outro lado Andalá, vai lá, vai lá Vai manda toda a gente Fechar o capôs E todas as portas Em 5 segundos Quero fechar em menos de 5 segundos Eliminado Quatro, três, dois, um. Muito bem, o rei manda toda a gente a seguir-me. O rei manda toda a gente aqui perto de mim para me ouvirem. Tudo perto de mim, para me ouvirem. Muito bem, malta. O desafio é simples agora. Estão aqui seis carros. Vamos ver aquele parque ali onde nós estávamos, não estão? Ah, sim. Aquele parque ali tem aqueles lugares para estacionar, não tem? Sim. Quantos? Qual parque? O que nós vimos agora ou...? O que acabamos de vir, exatamente. Por isso. Ok. A última pessoa a estacionar o carro perde. O rei manda. A última pessoa a estacionar o carro aqui à direita. Aperte. 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 Estou mal. Oh Ratinho, tens imunidade, estaciona o teu carro ali naquela casa, se faz favor, que é para não estares aqui. Quem manda estacionares ali naquela casa, em frente, a mim? Este aqui é Castanha? Sim, sim. Prontos, vou fazer o desafio agora com um de vocês, os três. Vocês, três, sei que aqui os carros é fudido, mas é o que é. Quem me der um toque, não é um toque, é deitar abaixo, quem me der deitar abaixo vai ali para a beira do Ratinho, e depois vai sobrar dois e os últimos dois, quem me der o toque primeiro salva-se e o outro perde. Está bem? Alguma dúvida? Não. Então siga. Consegues. É bicho, vocês são bons, não é? Rei manda a Narnia para trás. Rei manda parar. Eu não tinha mandado parar, mas pronto. Rei manda começar com o jogo que eu expliquei. Calma, é preciso até calma. Não, não é? Eins,isés. Não é? Vamos, sen u! Está bem. É aquilo que feita melhor. E aí E aí que se é boa foi boa e almoçar me estás no ouvir a quem vai conduzir almoçar meu suíte É o Maçã. Maçã, vai lá para a vera do outro que estacionou o carro, se faz favor. Quem manda isso para a vera do outro que estacionou o carro? Ok. Agora o jogo é vocês dois. O que me deitar abaixo, salva-se. O que não deitar, aperte. Começou. Quem manda começar o jogo? Ai. Ai. Foi o Mustang, foi o Mustang. Ah, isto foi os dois, foi os dois. Não sei, pareceu-me ser o Mustang. Aham. Só que aconteceu porque vais bater este em mim. Mas foi ele que bateu, não foi? Foi. Pá, parece que sim, foi por trás. Foi-te para a frente. Olha lá, a moto vai para a próxima. Toro o Mustang, vim comigo. Tem ela no Mustang vir. Parar. O dinheiro. Vai ser feliz, é isto. Quem manda estacionar aqui, à beira deles. Fiquem todos com a frente virada para mim. Quem manda toda a gente com a frente virada para mim. Dá-me um jeitinho, ouvir isso. E Lopes, brigadão, meu. Tentei, boa sorte, vou lá e para ti. Brigando para os 100 bits, mas só vi agora. E agora se surgiu, estava ao capa, brigadão, mano. Nem caí eu, caralho. Tudo bem. Se quiserem ajeitar os carros agora, meter gota, podem fazê-lo. Não? Vamos para o próximo desafio. Não tenho nada disso. Kits? Eu tenho aqui um kit. Não tenho. Não me consegues dar o fixo, ok? Soltam um kit. É melhor. Vem cá. Perdeste, está eliminado. Aí, foda-se. Feche. Salva. Tchauzinho, foi fixe participar. Fiquem bem. Corta-te. Tiram, como se elimina um. Ora, sigam os dois para o desafio final. Bora. Bora, bora. Bora, mano. Bora, mano. Olha. Ah, ninguém obedece. Está bem, o rei manda os dois cheirem. Malta, vejo-se dois. Qual é o último desafio? Muito obrigado, Ilob. Pelo celular, vou fazer a Lisandra. Bem, manda os dois pararem aqui o carro. Lado a lado. Malta, vocês conhecem... Vocês estão a ver ali aquela rampinha ao fundo? Afirmativo. Prontos, depois do outro lado da estrada, tem lá uma paragem de autocarro. Vocês têm que atravessar esta mini ponte e dar gajo suficiente para passar por cima da paragem sem bater nela. E não podem ir lá espreitar nem nada. Eu vou para lá para o fundo e digo já, o rei manda começar com o jogo. Eu vou lá para o fundo e quando eu chegar lá, vai o Mustang primeiro e depois vai o Skyline. Vocês sem verem, têm que atravessar ali e depois no outro lado tem uma paragem vocês têm que passar por cima dela. Você manda começar com o jogo quando eu chegar lá ao fundo. Começa o Mustang. E aí, o caso vamos lá ver se ele falhar não tem chance e e não pode e até o e a paragem tá aqui é isso não levantou o rei manda voltarem para lá e voltarem a fazer o desafio é o que eu não entendi muito bem para aí passar por cima desta paragem é escvido lá e passar já entendi já entendi embora já disse já é grande brigadão meu apareceu sub mas foi continuidade de e vem um estrangeiro e E aí E aí esse foi mesmo resbés não sei se tu gaste e não na garagem 7 não a paragem e que ele já se botou o cara de eu é isso é o lado o bem o gatinho e não teu ó ficaste em segundo lugar Parabéns aí é o chantilly ou Magda se eu não sei quem é que tá a conduzir caso eu sou eu é o cantor em que tá conduzido tinha coletor o o traço e escreves 30 30 30 e escreves mesmo 30 e escreves mesmo 30 depois aí me melhão parabéns aí aqui coló o off e uma tumbas a tumbas com n com M É, mas pode ser um papo para cada um. Aí, parabéns. Obrigado.